Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia! Trecho de última escrita da cantora Rita Lee nas redes sociais, viraliza. Ela deixou uma mensagem de despedida em seu primeiro livro autobiográfico. No trecho, que agora viralizou nas redes sociais, ela deixou uma profecia sobre sua morte. Ouça o que a artista falou. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Disse Rita Lee no primeiro livro autobiográfico. E você, o que achou das palavras da cantora Rita Lee antes de morrer? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento da cantora Rita Lee. Que Deus a receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.